Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível galera, são 3 mil cópias galera, galera pra tá pegando esse item aqui nesse mapa galera, o que que você tem que fazer? Você tem que fazer 100 pontos galera, eu vou colocar aqui no jogo pra vocês dar uma olhada, galera é aqui galera, nós vamos entrar no jogo, aí vocês vão apertar aqui ó, aqui ó, vamos embora Aí o que que vocês tem que fazer? Você tem que pegar os cones, beleza? Você tem que pegar 100 cones pra você tá fazendo os pontos aí, os 100 pontos e tá ganhando, aí quando você fizer os 100 pontos galera, vai liberar o item aqui pra você tá comprando, beleza galera? Galera, eu só vou dar uma mostrada aqui como funciona aqui, tá vendo? Aí você pega e põe o cone aqui ó, tá vendo? Vai ponhando aqui, beleza? Aí você tem que fazer 100 pontos galera, mas aí você tem 3 vidas, ó, tem 3 vidas ali, tem vez que vai jogar uns brocos na sua cabeça aqui, umas pias, sei lá, entendeu? Galera, é assim que pega esse item galera, você tem que fazer 100 pontos, beleza galera? Então é isso aí, quem quiser tá tentando pegar esse item aí, eu vou deixar o link do mapa na descrição galera E quem gostou do vídeo aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adiós e tchau!